La Roche vem aprovar o melhor da gastronomia portuguesa. Decorreu mais um almoço dos empresários portugueses de Valdemar. A nova diretora da Agência de Desenvolvimento da região elogiou estes empreendedores e explicou à luz opressa o porquê destes almoços de negócios. O objetivo é d'accueillir e de permitir l'implantation e desenvolvimento das empresas de todas as nationalidades e de todas as originas para todo o departamento e todas as villas do Valdemar. Nós temos habitação de organizar uma reunião anual, hoje é nesse prestigio restaurante La Maré, a Rangis, entre a comunidade dos chefes de empresas portugues e nós mesmos, para cultivar a excelência de nossas relações econômicas e institucionais no Valdemar. É muito importante porque isso permite resserrer os liens e permite cultiver e gerar o B2B, do business entre as empresas, de um setor de atividade à outro, de uma filha à outra, do setor da hôtelha, da restauração, do bairro, dos trabalhos públicos. Muito mais do que um almoço, este é um convívio que traz vários benefícios às empresas. Essencialmente é o conhecimento que vamos tendo das empresas que se estão a instalar no Valdemar. Efetivamente o departamento do Valdemar é um departamento com muito dinamismo e tem-se visto nos últimos tempos grandes empresas a instalar neste departamento e esta interação entre as empresas deste departamento faz com que este tipo de organização seja importante para nós. O departamento, efetivamente, onde há, como dizia há bocadinho, vários empresários e as empresas que estão agora a chegar de Portugal, o que elas querem também é ter algum contato com outros empresários para poderem ser ou clientes ou fornecedores destas empresas e ter já uma ligação com este novo mercado, que é o mercado francês, muitas vezes não sabem falar a língua, portanto é importante ter outros parceiros e outras empresas portuguesas para poderem, às vezes, dar uma ajuda. Portanto, o que está a passar neste momento realmente é as empresas que já cá estão de empresários francoportugueses que estão a ajudar, apoiar, acompanhar as empresas que estão agora a chegar de Portugal. Dinâmicos, trabalhadores e diversificados, os empresários portugueses só têm a ganhar com este tipo de eventos.